Então, dentro dos processos, os processos de mudança que acontecem no clube, e no caso aqui na Toca 1, nas categorias de base, o departamento médico convidou o doutor Ricardo Salum para que ele pudesse fazer em loco a avaliação oftalmológica dos atletas, de todos os atletas da divisão de base, iniciando hoje com o sub-20 e dando sequência com as demais categorias. A importância é justamente avaliar, num primeiro momento, se há alguma alteração visual, de acuidade visual, e dentro de uma medicina esportiva, ver o que isso pode trazer dentro de alterações e prejudicar a performance dos atletas. Então, com alegria que a gente recebe o doutor Ricardo, e não tenho dúvida que isso vai trazer uma série de benefícios para os nossos atletas. Essa parceria que eu tenho com o Cruzeiro, ela já existe há alguns anos. No ano de 2018, eu fiz um atendimento do pessoal titular do Cruzeiro, do profissional, que um outro colega que era o superintendente, o coordenador da equipe médica, ele contratou, em que eu levei os profissionais lá para o meu instituto, lá para a clínica. E esse ano, eu fui contactado novamente pelo doutor Frederico, para que a gente desse uma assistência para a categoria de base, para o sub-iníteo e para o sub-17. A importância do exame é que, muitas vezes, o atleta não consegue perceber a baixa divisão. Isso acontece, muitas vezes, por ele acostumar com aquela visão que ele tem, e achando que aquela visão é uma visão perfeita e boa. Só que nós temos que pensar que o atleta, muitas vezes, ele vai se submeter a um jogo à noite, onde a visão do jovem, ela é muito prejudicada. O mais comum da gente encontrar nessa faixa de idade, abaixo de 20 anos, são casos de miopia e miopia com astigmatismo. Então, quando a gente faz esse exame preventivo, nós conseguimos detectar, com antecedência, se o paciente tem a pressão do olho aumentada, se ele tem alguma lesão no fundo do olho, e se ele tem a necessidade de usar um óculos ou uma lente de contato. Como atleta, o paciente, ele fica muito restrito ao uso de óculos, porque ele vai impedir o uso do óculos durante as partidas de futebol. Então, nesse momento, a gente coloca uma lente de contato no atleta, como nós já fazemos com diversas pessoas do profissional, para que ele possa se adaptar e jogar em qualquer hora do dia, da melhor forma possível. Então, é um exame preventivo, tanto para a gente detectar vícios de refração, que são chamados de miopia, astigmatismo, e outras doenças que pode acometer, como glaucoma, como uma lesão fundo de olho causada por um traumatismo, por uma pancada durante um cabecinho de uma bola, uma queda que tem no campo. Nós conseguimos detectar todos esses exames.